O menu, ou seja, foi subindo, mesmo em termos do prato e a consistência do prato, assim, começámos nos pratos mais leves, fomos subindo ao longo da refeição com pratos com sabores mais pesados, mais intensos, mais fortes, portanto, tem aquele exemplo daquela batata do chefe é o sabor mais forte, mais enxito e depois, outra vez aquela quebra para desenjoar.